como você acha que você pode ajudar empresas a usar blockchain para resolver problemas ou enfim, um ícaro da vida que quer com certeza, ícaro inclusive entra nessa comunidade lá, Cryptalk tem a comunidade principalmente no LinkedIn, é onde mais está crescendo, que é o meio não cripto, né, o Discord que é o meio tradicional para o meio cripto mas assim, falando especificamente dessa resposta do ícaro o meu conselho seria para o ícaro participar de Hackathons, porque no time de Hackathon, você tem um time diverso, e Hackathon apertando a tecla SAP, é um campeonato de tecnologia, que você tem três dias basicamente para virar você vira essas duas noites e apresenta no terceiro dia um projeto, uma empresa uma proposta de valor, e assim nesse time, por ser diverso você vai ter uma pessoa, por exemplo de business, que vai entender sobre como que você faz uma modelagem de negócio você vai ter uma pessoa de marketing então ícaro, nesse caso, eu acho que você provavelmente deve ser uma pessoa muito boa ou técnica, e aí tem que pensar no formato agora de empresa você está querendo construir um produto esse produto vai precisar ter cliente esse cliente, você vai precisar saber a dor dele, para você conseguir atendê-lo então assim, minha sugestão se você ainda não tem um time começar a entrar nesses Hackathons para montar um time, porque assim a grande questão do meio cripto, na minha opinião, é que ele foi criado por devs e ainda não tem outras pessoas que não são devs ali no meio, então assim, isso torna tudo mais difícil, porque a linguagem fica naquela, naquele grupinho aí vira bolha da bolha da bolha, exato uma amiga minha até brinca, né, uma amiga de de Vicinclus, de Venture Capital, né que são os cripto-nerds e ela fala, tipo, e aí, você está no cripto-nerd ou você está no cripto-fã, sabe tipo, é meio que isso então assim, as vezes a parte, né mas basicamente é, não fique simplesmente na sua bolha, porque eu acho que esse sentimento que você está tendo, do tipo como que eu realmente acho um problema eu sei que eu tenho conhecimento de resolver problemas mas como que eu acho um problema que realmente alguém vai querer ser resolvido, né nesse caso você está falando da empresa, porque eu entendo que você provavelmente quer vender para uma empresa, né ele completou, é isso mesmo ah, tá então, eu eu, nesse caso, eu pensaria muito com realmente cabeça de empreendedora empreendedora, no seu caso é, putz, se eu sou muito bom numa parte quem me complementa nessa nessa outra parte? e iria atrás de pessoas entre aspas, mas de humanas não tanto de exatas, assim simplificando a conversa pô, eu até tenho um negócio para agregar para ele porque foi um negócio que eu que eu passei, assim então, até aqui dentro eu mudei de research para tokenização então, hoje em dia o meu foco é muito mais digital assets no escopo geral e, pelo menos da minha percepção que eu fui entendendo ao longo do tempo é que vender blockchain principalmente para empresas é muito mais difícil se você tenta vender a tecnologia em si porque você tem múltiplas barreiras nas pessoas para as quais você está vendendo que são difíceis de ser superadas então, por exemplo se eu falo de token no início da conversa provavelmente a relação da pessoa comigo vai ser muito diferente do que eu falar não, você pode antecipar seus recebíveis e receber hoje um valor que você não poderia receber antecipado então, eu te dou um desconto eu te pago vamos pôr 80% do valor que você vai receber daqui a um ano eu estou aplicando 20% de desconto mas eu te possibilito eu receber esse negócio é uma antecipação de recebível que nem a gente falou no início o cara vai falar legal para ele pouco importa se é via token porque ele quer a funcionalidade então, no final das contas eu acho que talvez até o mercado cripto como um todo precise focar muito mais na funcionalidade que aquilo traz independentemente da infraestrutura que está por trás eu raramente vejo alguém de uma startup exceto para a VC chegar e falar assim não, eu tenho um produto ele faz isso e aí o cara precisa explicar tecnicamente todas as linhas de código que aquele negócio tem ou porque aquela empresa precisa usar aquela linguagem de programação ou porque geralmente não é essa profundidade é muito mais cara, esse produto é um must have a empresa precisa ter esse produto então essa empresa é boa esse produto é bom independentemente muitas vezes do que está por trás é muito mais sobre o negócio funcionar e entregar valor do que propriamente estar em blockchain então eu vejo muito mais dessa forma talvez blockchain seja muito mais appealing para o varejo para a pessoa física para pessoas como nós que somos entusiastas o cara chega e fala pô, eu tenho um produto em blockchain vou brilhar o olho e falar cara, legal como é que ele funciona diferentemente de uma pessoa como eu e você lá atrás de mais mercado tradicional o cara vai virar tem um produto de blockchain eu vou falar tá, beleza o que eu ganho com isso? e aí? porque eu vou ter uma torradeira que faz N funções se eu não consigo usar ela entendeu? me fala a função do negócio então acho que é muito mais você trocar a mentalidade da forma de vender e não propriamente ter uma funcionalidade que seja boa é, eu vou até no outro ponto assim, de eu penso muito como camadas da cebola então eu acho que essa que a gente está falando muito do centro aqui mas eu gosto muito da ideia do tipo Golden Circle que foi até uma palestra do TED e tudo mais sabe? eu estava falando Golden Circle porque você estava falando ah, a gente fala muito da parte técnica mas aí depois eu acho que a segunda camada da cebola realmente é falar sobre a funcionalidade mas eu acho que a gente tem que ir para a terceira camada que eu acho que é aí que vai virar o jogo que é quando a gente fala o porquê que você deve usar então em vez de chegar e falar, por exemplo tipo ah, os benefícios são esses funciona assim eu acho que mesmo falando de funcionalidades a gente continua falando sobre produto e eu acho que o jogo muda para você conseguir vender tipo, literalmente sei lá, para minha avó quando você começa a falar o porquê que a pessoa deveria fazer isso porque a minha visão pelo menos o que faz realmente uma pessoa agir é quando ela tem motivação motivação é o quê? é o motivo para a ação como que aquela se a pessoa não entendeu o porquê como que ela vai ela vai colocar dentro dela que ela ela vai criar aquele motivo dentro dela para ela realmente agir então eu acho que além da funcionalidade que eu acho que já é um ponto de vista muito além do que a maior parte do mercado está tendo eu acho que é muito legal eu acho que a gente ainda tem que levantar um pouco mais a regra e falar vamos começar a falar o porquê que as pessoas deveriam estar fazendo isso e aí depois vamos colocar benefícios e aí depois se alguém quiser realmente ficar especialista aí beleza senta aqui eu compartilho a tela do meu lado e tudo mais aí você vê o detalhe você tem que vender o porquê e não o como normalmente sua venda acaba no porquê na grande maior parte das vezes o como é algo muito específico então o como é para quem está interessado em saber como realmente funciona mas cara às vezes a pessoa não quer saber você consegue me antecipar um recebível de forma mais barata do que eu costumo fazer consigo legal não quero saber como você consegue é isso que eu quero você nem tocou em blockchain Bruno falou cara frase que sintetiza isso que eu achei muito legal a forma que ele colocou Bruno do NFT popularização acontece quando você consegue usar sem precisar entender como funciona tipo isso é bizarro assim porque em cripto hoje você precisa entender como tudo funciona praticamente para conseguir usar é por isso que a popularização não é tão observável na verdade dentro de um nicho na curva de adoção a gente está no início da curva de adoção desse negócio mas justamente por essa razão que a gente está citando aqui não é que as pessoas tentam vender a tecnologia é porque muitas vezes a tecnologia precisa ser explicada para a pessoa conseguir entender a funcionalidade e aí você tem uma barreira de adoção porque se a tecnologia precisa ser entendida a maioria das pessoas simplesmente não vai conseguir entender a tecnologia e não vai conseguir entender a função então por exemplo para o Ícaro eu tentaria fazer muito mais um pitch que é a pergunta uma das primeiras perguntas de VC ou qualquer conversa que você tem com startup a pessoa vira e fala qual dor você resolve tipo esse é o cor da conversa assim o cara fala ah eu resolvo a dor de entregar um produto na sua casa em 10 minutos putz espetacular entendeu se você tem isso pô incrível esse negócio mas é isso que dor você resolve eu por exemplo tem tese hoje em dia de etiqueteria então etiqueteria pô negócio que você faz ingressos que são NFTs e aí você consegue comercializar esses ingressos mas você diminui muito a negociação em mercado secundário na verdade você coíbe a negociação em mercado secundário porque quando aquele NFT que é um ingresso é repassado você tem royalties para o detentor inicial para o cara que criou aquele negócio então mesmo que tenha mercado secundário você passa a capitalizar e gerar valor em cima disso e hoje em dia muitas vezes em ingresso a empresa ela vende os ingressos iniciais aí vai uma pessoa que é cambista compra 10 ingressos sai vendendo no mercado secundário mas a empresa na ponta não ganha nada com isso então por exemplo com o NFT você consegue repassar os royalties não é muito mais fácil você vender para a empresa simplesmente chegando e falando eu tenho uma forma de você monetizar cada ingresso que é vendido em mercado secundário você vai deixar de perder 30% do valor de bilheteria nossa cara esse é um pitch espetacular pouco importa para o cara se é blockchain é blockchain e isso é legal para a gente que gosta do assunto mas é muito mais legal o fato do cara coibir a negociação em mercado secundário sem o cara que fez o ticket ganhar nada com isso E aí E aí E aí